Música 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 Não dá, não dá, pra viver sem Jesus, não dá, não dá Pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá Pra viver sem Jesus, não dá Pra viver sem Jesus, não dá, não dá Pra viver sem Jesus, não dá Pra viver sem Jesus, não dá, não dá, não dá, não dá Amém. 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 Amém.